Fala aí galera, a gente está fazendo um novo vídeo, novo jogo na verdade, que eu só faço o jogo de Free Fire Eu não estou jogando sem o Paulo, mas o Paulo está jogando Free Fire, né Paulo? É Esse jogo, eu esqueci o nome dele, depois eu falo, eu vou colocar na descrição que eu sou o Ben Esse daí é um hard É hard? Um hard? Esse daí é um hard Também tem zumbi para matar, é tipo um jogo de sobrevivência É Tem tipo, tem muitas coisas, tem casaco para você conseguir ter, tem chapéu para você conseguir ter É muito bom esse jogo Eu recomendo esse jogo, esse jogo aqui é muito bom, velho Vêi, eu vi tanta propaganda dele, parece que esse jogo é bom, vou baixar, né? Pô, é tão comentado, né? Então, pronto, eu vou gravar vídeo, porque, pô, todo mundo fala sobre ele e tal, tal Então eu vou gravar vídeo É bem, às vezes, é bem chatinho gravar esse jogo aqui, quando ele está de noite, vocês conseguem ver E também dá para a gente montar moto, até para montar rádio, rádio CB Gente, se você quiser a temporada daqui, comenta E é bem difícil esse jogo aqui O pena é que não dá para arrumar o carro, o carro ele, tipo, fica assim Se já tiverem jogado de jogo e vocês sabem dicas, me falam, por favor É bem difícil esse jogo aqui Gente, eu sei um jeito de matar daqui, ó Você vai definindo Ah, velho, ela me viu Aqui, ó, você quer? Tô pegando muitas coisas Aqui tem coisas que eu me lembro Olha, aqui tem umas coisinhas Eu vou fazer o machado primeiro, né Machado de assim De assim Vou só guardar uns negocinhos lá naquele Boa, que eu não vou usar muito, tipo Até que eu não vou usar muito Aqui Aqui Vamos vir aqui E construir finalmente O nosso machado Era para a gente bloquear isso aqui Nível 2 Como eu sei que eu estou nível Nível estou Aqui que eu faço nível Onde é que eu faço nível Eu acho que estou nível 1 O que que eu faço? Eu acho que eu vou Botar ali Fazer ali Às vezes ele buga assim mesmo Madeira Madeira E eu subi de nível Não, não subi Subi de nível Finalmente Eu consegui fazer essas coisas aqui Ok, né 3 Aqui O inteiro lotado Então E eu posso colocar o que? Colocar a corda Pega isso daqui Vamos fazer a bolsa Aqui eu não sou de encontro Nossa, era a corda que precisa Ai eu faço uma bolsa E eu venho aqui E a bolsa está equipada Beleza Porque eu peguei isso Para fazer isso aqui Muito bom Dois aqui Ixi, não tem mais Tem um sim Pronto Agora Para eu fazer o rádio Para o sinal Só falta um Também Eu vou pegar algumas coisas Tipo Água É bom levar Isso Também Por que que eu posso fazer Isso daqui Cinco Desses aqui Também se escreve Beleza Beleza Se vocês quiserem Eu vou fazer até Vídeo Fortnite Começa um holograma Como é São holograma São Some holograma Desnível de novo Com que nível a gente consegue os bloques errados Tem que ter alguma coisa aqui Que não é forte a cachorra Próximo nível em desbloqueio Quero ver o que são esses negócios verdes aqui Que acontece Agora eu tô vendo Dar uma parte da ranqueada Tá gravando? Tô Tô sim Fala um oi Pau Gente, será que eu vou nesse Gustavo? Vamos nesse Gustavo aqui Sem entender nada nesse mapa Gente Que massa Será que tem coisa pra cá? Já? Tem de ser não Tem coisa pra cá não Tem de ser não Tem de ser não Tem de ser não Entramos Entramos numa coisa Desco Que como é? Xiii Entrei num mapa novo? O que? Como assim? Gente Olá Nossa Véi Quero ser massa Quero ser massa Quero ser massa Não tem de ser pra nada Tem de ser Vão vazar Vão vazar Vão vazar Vão vazar 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 O que será que é aquela casa? Meu amigo aqui tá quase morrendo Free Fire Né? Free Fire Esse cara aqui é viciado em Free Fire Descobre Não entrando daqui nem morto Tem um jumbis querendo Ok beleza Tem um jumbi querendo me matar Beleza Que legal Vamos pra lá O Paulo, ele começa a descer a casa do cara O Gustavo não vai me marcar a ver O Gustavo não tá voltando pra lá Gente Eu só vou entrar mais nesse mapa E depois vai acabar o vídeo Com medo Uma pessoa aqui morta Uma pessoa ali Com medo What the fuck Vem aqui, vem aqui Gente Querer roubar as coisas de mim Eita O que eu fiz, cara doido O que é que dá pra Pegar madeira Um cachorro Vou tentar tirar alguma coisa pra pegar ele Pegar você Vou pegar você Vou colocar você no meu inventário Vou subir de mim Ai meu pai 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 Vamos vazar Vamos vazar Opa Obrigado.